Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu tenho uma musiquinha aqui, no meu audacity, tá? Quem quiser saber que música é essa, vamos mostrar. Esse caboclinho aqui é um amigo meu, a gente falou pra caramba. Ele é daquela Espanha, tá? Ele tem as suas musiquinhas que ele produz aqui. E é uma música dele. A primeira coisa, sim, são as músicas de fundo do canal. E sim, eu tenho autorização dele, tá? Então não me torne a impaciência. Ele me atualizou pessoalmente. E eu tenho documentação disso pra usar as músicas dele no canal. Enfim. O que eu quero ensinar pra vocês hoje é o seguinte. Eu tô usando essa música porque são de diretoral, mas vamos supor que você tem uma música que você gosta muito aí, queria pegar o refrão pra você recortar esse pedaço de refrão e fazer toque com seu celular. Eu vou estar começando a fazer uma série de vídeos de personalização do celular aí. Então eu quero deixar essa parte já coberta de como isolar só um refrão, um pedaço da música que você goste muito, tá? E só que eu peguei essa aqui por questão de diretoral pro YouTube não dá copyright strike, né? Então, vamos lá. Bom, eu abri a música aqui no Audacity, beleza? Tá aqui a musiquinha bonitinha. Eu espero que o áudio fique bom, galera. Pra gravar com o Audacity ele me muda, me muta o microfone do notebook e mesmo se eu pôr uma externa também muta. Então eu tô gravando de outras maneiras. Espero que não fique tão ruim. Mas vamos lá. Eu vou tocar aqui a música rapidinho pra mostrar pra vocês os pedaços que eu vou tentar recortar dela, que é só o começo. Bom, pra quem já vai sair semana que vem, ou pro próximo vídeo, essa parte aqui eu fiz uma modificação dela pra remover a voz da música, tá? Então, ficou meio estranho aquela viradinha ali. Mas é por isso. Fiquem ligados pra vocês verem como remove o vocal, a voz de uma música no Audacity. Basicamente o que eu quero é que até aqui, né? Então, até aqui mais ou menos. Né? Até aqui eu quero, então, a minha música. O que eu vou fazer? Você vai ter que ouvir a música até mais ou menos o ponto que você quer. Saber mais ou menos o projeto das zonas aqui. Eu posso dar um Ctrl e dar um Zoom pra ser mais preciso, onde eu vou pegar. Pra saber aonde, qual é o trecho que você quer selecionar e guardar e salvar aí, tá? Eu só cliquei e arrastei o mouse pra selecionar. Tá bom? Então eu selecionei esse pedaço aqui. É o pedaço que eu quero. Eu vou dar um Ctrl C ou você pode editar, copiar. O botão direito não funcionou não, mas editar, copiar aqui ou Ctrl C. Eu vou aqui, então, criar um novo, né? O Ctrl N pra novo aqui. E ele vai abrir, inclusive ele abre outro Audacity, outra janela. Viram? E eu vou agora aqui dar um Ctrl V, então. Olha aí. Criou a minha música, né? Só que se eu tirar o Zoom aqui, olha só. A música tem aí... Bom... Tem o que eu quiser, né? Deixa eu voltar pro comecinho dela aqui. Então eu não preciso preocupar com aquela parte final lá, não, tá? Eu tenho que preocupar só com a minha música aqui. Bom, tá aí a música. É isso que eu quero. Vou dar um Ctrl A aqui, então. Clicar nela, Ctrl A, fica tudo selecionado. E eu vou... Bom, posso ouvir. Ter certeza de que é isso que eu quero. Tive a certeza, então, Ctrl A aqui. E agora, eu vou vir aqui e vou salvar, né? Não. Não vou vir aqui e vou salvar. Eu posso salvar o projeto, porque se eu salvar o projeto, eu vou salvar no arquivo do Audacity lá específico, tá? Ele vai ser... Deixa eu ver aqui, arquivo que é aqui. Ele é AUP. Mas isso não é uma música. Eu não posso ouvir isso no celular, no MP3 Play, ou onde for. Eu quero, então, MP3 ou MP3 em alguma coisa. Eu me pego, sei lá mais o quê. Eu vou vir aqui em exportar, então, tá? Arquivo, exportar. Eu posso exportar como um Wave? Posso. É um formato grande, tem mais qualidade. Mas eu posso exportar melhor ainda com o MP3, porque... Basicamente, eu tenho a mesma qualidade, ainda mais pela fonte da música, né? Que eu peguei, peguei do próprio YouTube, tá comprimido e tudo mais. E é pequeno, não é grande. Então, eu posso pôr o nome aqui, então. Teste do YouTube. Obviamente, agora, nesse ponto aqui, se você tiver com o Windows, vai ser um pouquinho diferente. Você pode pôr onde você quiser aqui. Eu vou pôr naquela pastinha nossa lá desse vídeo. Então, vamos lá. Aqui. E vou salvar. Ele vai me dar isso aqui. Você pode preencher. Tomem cuidado, que é o doutoral que você fica preenchendo essas coisas aqui, viu, galera? Mas, enfim, pode preencher esses dados aqui e dar um ok. Ele vai agora salvar. Se a música for grande, vai demorar um pouquinho. Vai aparecer uma agenda que tá salvando, tá? Mas, via de regra, já é pra estar aqui. Isso, eu vou clicar duas vezes. Tá aí, beleza? Agora, eu vou um pouquinho mais adiante. Deixa eu fazer uma outra coisa. Vamos supor que, inclusive, eu fiz aqui. Olha só, eu acho que é essa intro extended aqui. Que é só esse comecinho repetindo muito tempo. Pra eu não ter que ficar copiando isso demais lá no YouTube. Perdão, no Cadem Live, quando eu tô editando um vídeo. Eu fiz exatamente isso. Esse pedacinho por meia hora, certo? Então, eu vou dar um CTRL A e CTRL C que eu já dei aqui, né? E vou dar. Vou vir aqui no cantinho aqui, tá vendo? E CTRL V, ó. Não pode ficar, tem que é um pouquinho pra frente do... Opa, CTRL A, CTRL C, CTRL V. Um pouquinho pra frente. Notem que, às vezes, pode criar um espaço aqui em brancos, em silêncio, né? Então, é só selecionar e apertar o Delete mesmo pra deletar. E você pode vir aqui e fazer isso quantas vezes você quiser. Sempre tendo cuidado daquele espacinho em branco lá, que pode acontecer ou não. Depende de como você põe o mouse, tá? Cadê o final? E pronto. Dá mais um CTRL V aqui. CTRL C, CTRL V. Vou deixar isso aí, já tá bom. Só pra gente testar. Bom, copiei um monte de vezes aqui, né? Pra ficar repetindo isso como se fosse um loop, né? Um repeat. E vou, novamente, exportar com o MP3. Vou pro que teste do YouTube. Extended. Só pra gente ver se vai funcionar tudo certinho, como eu tinha dito pra vocês. Ó, como eu disse, quando a música é grande, ele vai ter uma barrinha de cópia aqui. Lógico, a gente passou aqui a música tinha. 15 segundos e nós passamos aqui pra 30 e tantos minutos, né? Ele vai realmente demorar um pouquinho pra fazer isso pra vocês. Mas o fato final da coisa é... Vou expressar que eu ia acabar e depois eu abro essa música que eu salvei pra mostrar pra vocês como é que é. Bom, tá aí. Terminou de salvar. Demorou uns 5 minutinhos, tá? E agora é o seguinte. Bom, a primeira música, tá aí com 16 segundos. E a segunda música, quando eu abri ela, tem lá, ó. 3 horas. Puxa. 3 horas? Eu achei que era pra ficar com menos tempo. Mas, enfim. 3 horas, a mesma repetição, né? 3 horas. Viram aí onde repetiu, né? Onde ela emendou uma na outra. Então, obviamente, no meu caso, depende da música. A música favoreceu porque isso acontecesse. Mas o fato é esse. Então é assim que eu salvo uma música um pedacinho. É assim que eu faço esse pedacinho ficar repetindo. É assim que eu salvo e exporto as músicas com o Audacity, tá? Bom, não é que eu não posso. Não é vir aqui salvar projeto que eu vou fazer. E sim exportar com o MP3. Pode ser o Wave também. A maioria dos dispositivos hoje em dia que se exportam com... Aqui, se lê o MP3, vai ler o Wave. Lembrando que o Wave vai ser muito grande no formato. E essa qualidade que você pode, porventura, ganhar no Wave depende muito da fonte da música que você tá. Se for uma lossless que não tem perda de qualidade nenhuma, tudo bem, legal. Mas se você bota na internet, se você bota no CD, se você bota no YouTube, coisas do gênero, elas já são compactadas. Então não tem muito sentido do Wave, tá? Até onde eu entendo de música. Bom, galerinha. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado de vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.